Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo pra ganhar dinheiro Easy Bridger, acho que é assim que fala né, Easy Bridger B Billionaire, acho que é assim que fala, não sei direito, mas é mais ou menos isso, beleza? E eu joguei muito pessoal, esse joguinho aqui, joguei demais, tô aqui na fase 73 pra poder sacar dinheiro nele aqui, consegui fazer o saque, o aplicativo paga mesmo, o jogo paga mesmo aí no PagBank, é um jogo que paga somente no PagBank, beleza? Consegui fazer vários saques aqui e vou mostrar pra vocês, mas antes vou mostrar pra vocês como é que funciona o jogo, vou clicar aqui no Play e é simples pessoal, aqui você segura o dedo aí até que ele faça essa pistazinha pra você ir passando aqui de morro em morro, tá vendo as montanhazinhas, não sei se isso aqui é uma montanha, não sei como é que é, mas você tem que fazer a pista pra que o seu carro, o ônibus, seja lá o que for, passe por aqui até chegar o baúzinho ali em cima, vou fazer mais um aqui ó, isso aqui no caso você segura o clique aí na tela, aí ele vai, até chegar lá e aí aí você conseguiu o baú, beleza? Aqui no caso eu não vou conseguir o baú, porque senão vai aparecer uma propaganda bem longa, mas cada vez que você consegue o baú, você assiste a uma propaganda, você ganha os pontos, beleza? Pra tá sacando, vou mostrar os pontos aqui que eu já saquei, aqui no meu pessoal, você tá vendo que não tem mais as opções dos centavos, só tem 2 reais, 8 reais, 15 reais, porque eu já saquei muito aqui nesse aplicativo, você tá vendo aqui que eu já tô quase completando os 2 reais, já tem 1,81, certo? Ele paga aqui ó, via PagBank, vou mostrar aqui meu histórico de saque aqui pra vocês ó, um monte de saque de 1 centavo, 2 centavos, eu não sabia utilizar o aplicativo direito, fiquei só sacando de 1 em 1, 2 em 2, aí era pra ter deixado acumular mais, certo? Mas você tá vendo aí que eu saí sacando aqui que nem louco, e aí fui em busca dos 2 reais, certo? Já tô aqui pertinho pra sacar nesse aplicativo. Então o aplicativo paga mesmo, paga certinho, tem prova de pagamento que eu acabei de mostrar pra vocês, todos esses valores que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, eu recebi automaticamente, pagou na hora galera, muito, muito, muito top, joguinho bem legal, bem divertido, esse Easy Bridger, Biblionaire, certo? É isso aí, link dele pra você baixar tá na descrição do vídeo, boa sorte a utilizar o aplicativo aí, e até o próximo vídeo galera, valeu!